Eu já conheci o Paulo há alguns meses e temos vindo a desenvolver algum trabalho com eles, algumas ações de formação, tanto a nível individual como a nível mais de grupo. E tem sido fundamental, no fundo, cruzarmos estas experiências, a experiência que ele tem, os conceitos que ele nos vai transmitindo, de forma que consigamos ter um caminho mais correto, mais assertivo nas nossas decisões do dia a dia da empresa e da forma como deveríamos fazer e tem sido uma ajuda bastante grande que tem dado à nossa empresa. Bastante porque estamos numa fase menos boa, num inverno grande, estamos à traversão um grande inverno e isso leva-nos com que tenhamos que ter uma consciência clara e uma decisão rápida sobre o que é que é preciso fazer, de que forma é que é preciso fazer, tanto ao nível dos processos, como ao nível da decisão, como ao nível das forças de vendas, como é que elas têm que atuar, isso dá-nos, digamos aqui, uma alavancagem e uma consolidação de conhecimentos, de forma que consigamos estar mais bem preparados para o futuro. A experiência que eu tenho tido e a ideia que tenho do Paulo é das poucas pessoas que eu conheço em Portugal que estão focalizadas nas vendas e penso que o Paulo tem feito um trabalho excelente a este nível porque nós, portugueses, de uma forma geral, perdemos um pouco conceito do vendedor e parece que as pessoas têm vergonha de serem vendedores e não é nada disso, é assim, se nós não nos vendemos, se nós não sabemos vender, o país não consegue avançar e as empresas não conseguem sobreviver e isto é uma cadeia que estão tudo interligadas entre si. E penso que a este nível o Paulo tem feito um trabalho espetacular porque, no fundo, o que é que nós todos somos? Temos de ser bons vendedores no dia-a-dia e temos de saber-nos estar da melhor forma possível e apresentar o produto da melhor forma possível e criar estratégias para vendermos esse produto da melhor forma possível e é isso que o Paulo nos tem ajudado imenso nesse sentido. Recomenda, Paulo. Recomendo, vivamente.